Oi gente, tudo bem? Então hoje pro almoço eu vou fazer carne cozida, tá? Essa aqui é a 100, que eu tenho mais ou menos meio quilo. Vou fazer cozida com legumes, vou cortar agora aqui os temperinhos, né? Alho, cebola, pimentão. Pimenta de cheiro. Estou aqui com a panela de pressão, já coloquei um pouco de água aqui pra esquentar também. Agora eu vou colocar um pouquinho de azeite. E já vou colocar a minha carne, sem tempero nenhum. Deixar ela refogar aqui um pouco. Agora que já refogou, vou colocar aqui meus temperinhos. O alho. Um pouquinho de açafrão. Um pouquinho de colorau. Tchau. 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 deixa refogar mais um pouquinho pessoal vou colocar um tomate maduro picadinho tomatinho pequeno agora eu já vou colocar água como ainda está sem sal vou colocar esse pedacinho de caldo de carne e vou propor para cozinhar vou deixar aqui uns 20 minutos mais ou menos enquanto a carne está cozinhando eu vou fazer o arroz dessa vez eu vou fazer o arroz sem alho eu vou colocar cebola e pimenta de cheiro não sei se vai ficar bom nunca fiz arroz mas eu vi uma mulher no instagram que ela faz só com cebola e me deu vontade de experimentar então vou ver se vai ficar bom e aí e aí e aí pessoal já tirei aqui a pressão da carne já está cozido está com bastante água agora vou colocar aqui os legumes e tampa deixar só por mais uns 10 minutinhos e tá bom então pessoal deixei mais 10 minutinhos já está cozido já está cozido vou adicionar aqui que eu havia esquecido um pouco de cebolinha que está congelada como está quente não tem problema está prontinho gente nosso almoço aqui ficou o arroz olha só aqui ficou o arroz que eu resolvi fazer apenas com cebola sem alho e a nossa carne com os legumes então esse foi o nosso vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado não se esqueça de clicar no gostei se inscrever no canal e até o próximo vídeo tchau tchau então pessoal vim aqui dar o feedback pra vocês achei que o arroz somente com a cebola sem alho não ficou gostoso ficou bem sem gosto tá acho que é porque eu gosto muito de alho na comida então é isso me digam aí se vocês também gostam de alho assim como eu até mais tchau tchau tchau